Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like ativo pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de uma youtuber que falou que a casa caiu, gente, bateu com o carro e deu relaxaiada. Só de falar em relaxaiada, vocês já devem saber de que eu estou falando é de Dona Rúbia. Isso mesmo, Dona Rúbia, a babadeira, veio falar, gente, que a casa caiu, deu até a polícia. Ela foi junto com o Tonho pegar reciclagens e o Tonho foi descer uma ladeira que tem lá no Solarizum. Rapaz, bateu bem. Parece que no meio do carro da outra pessoa que gerou um babadinho bem forte, gente. Ela disse que depois do ocorrido, ela não tinha nem visto como aconteceu quem era o culpado, porque ela estava mexendo na bolsa. Quando viu, foi só batida, gente. Só sei que o Tonho e o moço começaram a discutir. E o moço falou que o Tonho tinha que pagar um conserto. E o Tonho falou que o moço tinha que pagar o conserto. O que aconteceu? Tonho foi em casa, ligar para a polícia e chamar o pai. Enquanto isso, gente, a polícia chegou e começou aquele babado, confusão e gritaria. E moral da história, gente, ficaram lá um tempão. Resolviu que parece que o Tonho vai ter que pagar, mas Dona Rúbia falou que não. O Tonho vai ter que se virar, porque tem muita conta, muita coisa para fazer. Então, esse dinheiro, ele que se vira, gente. Só sei que o homem foi para casa e, quando voltou, o Tonho meteu o pé e deixou Dona Rúbia lá sozinha. Gente, Tonho, o que é isso, Tonho? Deixou a mulher lá sozinha, rapaz? Se eu não fiz essa alguma coisa, que eu não estou, Tonho. Passada, gente. O Tonho meteu o pé e deixou Dona Rúbia lá para segurar o pepino. Rapaz, pense. Só sei que trocaram contatos. O homem já entrou em contato com o Tonho, falando que ele tem que pagar o conserto e Dona Rúbia. Como assim, gente? E o meu conserto, quem é que vai pagar? Tonho? Você não exigiu que ele pagasse conserto também, não, Tonho? Aí, só sei que Dona Rúbia falou que não vai pagar coisa nenhuma. E ela disse que o Tonho que vai consertar, gente. Quer amassar um pouquinho aqui, outro negócio ali. E Dona Rúbia disse que tiveram prejuízos mais ou menos iguais, gente. Furou dois olhos dos carros, não sei o que usar. É farol? E o carburador do outro homem, gente? Então, o homem quer porque quer que o Tonho vai pagar. A Dona Rúbia falou que não vai cair para ela sair de vida, não. Tem muita coisa para pagar. Então, Tonho que se vire. Rapaz, que papada, hein? Só estou pensando o Tonho deixando a mulher lá sozinha. Babado, confusão e gritaria, hein, Tonho? Só sei que Dona Rúbia falou que a casa caiu bonito de vez, gente. Passada engumada. Então, é isso. E tem muita gente lá nos comentários falando que a culpa é do Tonho, hein? Que Dona Rúbia já falou que o Tonho só anda nas carreiras, isso e aquilo. Gente, que papada, hein? Que papada. Não sei de quem foi a culpa, só sei que parece que a dívida caiu foi para o Tonho mesmo. Ele vai ter que se virar para pagar que Dona Rúbia não vai dar é um centavo, gente. Papada, confusão e gritaria. Então, é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.